Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Adahort. É o seguinte, rapaziada, hoje é o grande dia em que a gente vai escolher definitivamente a nossa casa nova, rapaziada. Mano, eu reuni todo mundo aqui da casa pra mostrar todas as casas que eu visitei, tá ligado? O cara jogou no meu mamão, mano. Gente, hoje é a última noite que a gente vai passar nessa casa, a gente vai decidir agora. A mudança já tá acontecendo, tá ligado? Hoje de noite vai ter a grande festa de despedida dessa casa, não perca essa festa por nada. E depois partiu casa nova, mano. Vou seguir reunindo todo mundo aqui pra mostrar cada uma das casas pros meus amigos. E eu sozinho não vou escolher nada, eu vou escolher tudo com meus amigos. Eu tenho todos aqueles vídeos gravados aqui no meu celular, vou mostrar cada um pra eles. E a gente vai fazer uma votação, tá ligado? E por fim, a gente vai escolher a nossa nova casa 4.0, mano. É isso. Renato, os moleques já tá ali? Vamos pro Gui, ó. Vamos Gui. Vai, mano. É ele? Tiago, tá preparado pra minha casa? Bora. Nani, quer ajudar na alfinação? É o quê? Alfinação da casa nova? Eu posso? Claro. Quero, então. E aí, Nani? Tá preparado? Uhum. E aí, mano? Ó, tô com as quatro casas aqui e tem uma casa secreta que eu não mostrei pros meus escritos. Tomou ok e ia entrar. Isso. Todas essas casas já estão na mão. Eu já vi. O Renato já viu a casa secreta. Pra mim é essa casa, né? Isso. Ô, mano. Eu segui o Léo e eu vi uma. Não, é essa não. Não, cada uma viu uma. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês. Eu vou mostrar a primeira casa pra vocês, que eu fui com o Tiago. Mano, essa, 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 uma que eu gostei muito. A piscina é gigantesca. Essa aqui é a primeira casa. Mano, é muito massa. Você pode ter uma coisa aí dessa. Quantos aluguel dessa aí? Quantos aluguel dessa aí? O aluguel dessa casa aqui tava 8 mil reais, Thiago. Esse é em torno de 13 mil. É, 13 mil reais. 13 mil reais. Quanto é em 4 quartos? Tem apenas 3, 4 quartos. 4 quartos. Tem 4 quartos, mas essa aqui tem um campo de futebol gigante. O povo gostou da... Tem campo? Tem campo de futebol. Mano. Eu gostei dessa com a da piscina, na moral, mas... Mano, a piscina é muito grande, tem hidro, tá ligado? Essa foi quase, hein? Essa foi quase, mano. A piscina é a piscina, é muito grande. Agora a droga é do quarto, mano. Da hidroga é do quarto, mano. E é no domínio também, aí... Mano, a 2, os inscritos falaram que queriam muito. Só que ela é muito desorganizada. Vou explicar um pouquinho pra vocês que ninguém foi lá. Foi eu, James, meu pai. Essa segunda casa, ela é essa aqui, ó. Ela tem piscina, ela também tem... Ela tem... Ela tem hidromassagem. Entendi. Ela tem 6 andares. Tá aí! É, mas mano, ela é muito... Mano, tem 2 quartos em cima, 2 quartos no meio, mas um degrau desce, uma... Não, não, não. Essa casa de fora eu gostei, todo mundo amou. É. Só que ela gostou. Ó, posso falar, ó. Ó. Os quartos é bem quito, tá, galera? Isso. Nossa, que pariu. O Léo do After, ele vai fazer o bolibim na frente do seu quarto. Não dá, não dá, não dá. Para de falar. Não, não gostei. Não, não. Essa é a casa dele. Você tem que pegar onde o quarto do Léo fica fora da casa. A compra é o seguinte, a gente alugou uma pra nós, mas só pra você. Não, não. Essa casa é muito legal. Não, essa, essa foi o que eu mais achei legal, de verdade. Mano, essa é legal porque o terreno dela é liso. Nossa, o quarto é do lado da piscina, né? É, eu esqueci dessa casa. Aí o quarto 1 é do lado da piscina, o quarto 2 é do lado da piscina, o quarto 3. O quarto 1 é normal, top, né? Mas parece que grava barulho. Não, é novinha, a casa acabou de ser construída, mano. Tipo, a sala e a cozinha. Essa seria uma coisa. Essa seria uma coisa, uma próxima. Eu acho que essa casa daria pra gente alugar numa casa de final de semana. Isso. E é muito legal. Porque os quartos seriam juntos, tá ligado? Deixa eu ver, que é a próxima, então. Mano, a próxima casa é a quarta casa. É massa, tá ligado? Não, ela é boa, mas ela tem muita garagem. Essa é aquela minha, do outro condomínio. Essa aqui é em condomínio. Ah, mas é em condomínio. Só que é bom, Rádio. É bom pra mim que tem pouco carro. Agora, tem muito carro, cara. Quantas garagens tem essa? Quatro vagas. Doze cobertas, duas cobertas. Quantos quartos? Só o carro da Renata cabe com tudo. Mano, o quintalzinho é muito pequeno. Essa aqui eu descartei. Eu mesmo descartei. Tá bom. Tá, então descartamos também. Mano, a quarta casa é realmente, mano. O quintal só tem a piscina e um pedaço desse também, assim, ó. Não cabe nada. E qual dessas aí foi até agora? Mano, só que eu e o Renato foi na casa secreta. Ah, e essa você vai mostrar? É, essa daí eu não posso mostrar. Então é essa daí, então. Pronto, já tá certa. Deixa eu ver. Eu acho que não foi. Você já pegou a casa, para. Mas eu vou mostrar todas essas e não vou mostrar uma. Mano, se eu mostrar pra vocês, vocês vão me chocar. Eu acho que vocês vão gostar. E dessa daí eu tenho vídeo e eu tenho foto. Mas eu tinha mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Mostra a foto, foto. Mas eu não vou mostrar pra rapaziada. Eu tenho vídeo. Ó. Eu tenho foto. Vamos ver. Mas se eu não gostar, eu vou achar. Ó. Uma foto, eu adoro. Eu ainda tô em terro. Eu vou mostrar uma foto que é pra vocês verem da piscina pra casa. Ela é grande. Ela tem um quintal gigante. Piscina pra casa? É, tipo, de dar pra frente. Não dá pra usar a casa. Não dá pra usar a casa. Não dá pra usar a casa. Do fundo da casa. Mano, essa aqui é a casa. Ó. Vai. Ó. Ah, é. É essa. Bora, é essa, cara. Que talzão? Massa, né? É distribuído. E esses coqueiros? É de verdade? Aham. É duas piscinas? É uma. É duas. Como é essa? É duas. É de grande. Essa aqui eu não gravei. Quantos quartos? É, são cinco quartos e tem um embaixo que dá seis quartos. Não é essa. Nossa, que escritório. Não, não é escritório. É quarto, quarto. E tem, mano, tem quarto lá pra trás. Eu gostei. Por cima. Nossa, parece uma igreja. Negócio grande, assim, ó. Mano, é muito grande. É a casa do Gustavo Lima. É a casa do Gustavo Lima. É muito grande. É, mano. Escreve a migração em cima. Mas... Tá disponível. Todas essas casas tá disponível pra pegar a chave. Tá disponível. Amanhã eu já consigo pegar a chave. Eu consigo pegar a chave de todas. Pra pegar mesmo. Pra gente se mudar. Não, é isso aí, mano. Nossa, você já pegava. Mas eu já... Gostou dessa aí, né? Gostou? Ah, não. Essa aqui é a minha. Não tá certo, cara. Já tá certo. Você pode dar risada, você pode dar risada. Eu quero essa. Mas se for essa. É essa mesmo? Você tá gostando, meu céu? Topinho pra essa. Você tá gostando? É essa, rapaziada. É uma casa muito... Nossa, muito linda, mano. Bonita, bonita, bonita. Agora não sei dentro, né? É muito linda. Nossa, eu gostei. Vou tomar até um quarto. Dentro não é legal porque fora. Porque dentro tem quarto pra todo mundo. Ah, né? Tipo, eu não achei nenhuma casa que nem o tanto de quarto que essa tem. E a quarta você já eliminou. Porque uma outra é condomínio também. A primeira daria muito bom. E a outra não tava com os quartos na piscina. O maior, rapaziada, da nossa casa é os quartos. Porque não tem casa. Nenhuma casa tem cinco quartos. Qual casa tem cinco quartos? Se essa tiver aqui nesse momento, tem seis quartos. É, mano. Seis quartos é perdido, hein? É muito forte. É essa, mano. A gente ainda é que mora. Escola, Léo. É isso, Léo. Passa, senhora. Eu já vi a morrer. Vai hoje. É isso. Amanhã nós já mudamos. Amorou. Eu já tô tirando até a coisa do meu quarto. Não, a gente já tá arrancando tudo que a gente tem que entregar essa casa aqui. Tô levando lá pro Cítico as coisas, mano. Eu já tô levando metade das coisas lá. Tem que achar uma casa nova. Eu vou pra cá do pai. Bom, como eu já sei que a casa deu certo, nós já vamos lá. Mano, é isso. Mano, então é isso, rapaziada. Basicamente, essa aqui é a casa. É a casa secreta, mano. Tô curioso. Você não viu, mano. Você tá igual os inscritos. Eu não vou mostrar pra você. Tá. Não vou. Mas eu vou lá. Quando que a gente vai lá? Mano, ó, vai ter hoje a noite. A gente vai fazer a festa. Amanhã eu acho que eu vou pegar a chave. Nós já vamos indo. Então eu não vou ficar muito tempo curioso. É dois dias. É dois dias. Só que é final de semana e você não vai ver. Porque, mano, só vai nós da casa. Ah, só vai eu sei. Só vai nós. Mano, a primeira noite da casa, rapaziada, só vai eu, o Renato, Thiago, o Gui. Só os moradores. Só os moradores. Boquinha. Aí depois vai chegar a turma da bagunça. Ah, não, a turma da bagunça. Acabou com tudo e bagulho louco. Rapaziada, mano, é isso. Eu espero que vocês gostem muito da casa que eu encontrei, tá ligado? Já fui mostrando diretamente pro Renato porque eu falei, Renato, mano, na hora que eu tava na casa, eu não gravei pra vocês. Na hora que eu tava na casa eu liguei pro Renato e falei, Renato, eu achei a casa, meu parceiro. É essa casa aqui. E ele falou, mano, é essa casa. Não grava, não grava. Se você gravar, vai perder todo o suspense da rapaziada. Não grava porque é essa. Acabei de mostrar uma foto pra rapaziada e, mano, é ela, tá ligado? Então é isso. Mano, espero muito que vocês gostem da nova casa, demorou? Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui, mano. Se não conseguir pegar a chave, deu certo. Valeu.